O Gui é muito burro, aí ele deixou cair a tampa da garrafa ali na grama e a gente tava lá já uns quase 10 minutos procurando. Caralho, o povo quer sair, maluco. Deve ser mais ruim o povo quer sair, não é? Não, então. Esse aí é o que? Blueberry. Deve ser melhor. Será que eu levo os dois ou o outro? Não, pior que é cara pra cara, gente. Esse aqui ia ser bom. Isso ia ser bom. Agora eu pegar o energético que tava gelando. Baixinha a câmera. Manda alguma coisa aqui Muito bom Ó, fui mandar o Kong pra ir aí, eu sou idiota e bati a unha Muito burro Ó 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é que eu estou fazendo? Boa! 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 Teste aqui, mano! Boa! 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 Boa!